radar galera, radar olha lá, pegou a moto, viu só em Curitiba tem uns radares que pegam a moto e outros não pegam, e de vez em quando o mesmo radar pega e em outra situação não pega, sei lá como é que funciona e aí galera, como é que vocês estão? eu estou bem tirando as coisas ruins, o resto tudo tá bom então galera, vídeozinho rápido e só mais um convite de passeio com o Motoclube Libertos então nesse sábado aí agora vamos ter um passeio lá para a Serra Dona Francisca então sábado agora, dia 11 de fevereiro de 2017 Serra Dona Francisca a gente vai descer ali pela a gente vai descer a 116 a linha areia branca a gente vai entrar para São Bento do Sul aí a gente vai descer a Serra Dona Francisca aí vamos pegar lá, voltar para lá, 101 101, vamos parar ali na Estrada Bonita para almoçar provavelmente não vai ser no mesmo restaurante restaurante Estrada Bonita vai ser um ali no começo se liga e diz que é bom também a gente quer provar, é um nome difícil de falar lá uma que eu não entendi, outra que eu não consigo pronunciar mas é lá, é a entradinha do Serra Bonita Serra da Estrada Bonita Estrada Bonita é aquela mesma coisa né almoçar, trocar uma ideia com a galera conversar um pouquinho e confraternizar e todas essas coisas isso que é o bom do passeio né que é estar com os amigos então todo mundo convidado aí dia 11 agora, sábado agora deixa eu pegar aqui pelo cantinho sempre tem espaço, o pessoal não entra então dia 11, Estrada Bonita saída lá da Igreja Batista do Bacaxeri concentração lá, 8 horas saída, 8 e meia beleza, vou deixar aqui o endereço direitinho aqui na legenda do vídeo mas a saída lá da Igreja certo galera só quem for chegando na Igreja já por gentileza pra não atrasar muito é já é com a moto abastecida né abastecida, regulada corrente lubrificado tá lá na Igreja lá às 8 horas pronto pra sair sabe porque se não tem aqueles que chegam atrasados daí quer lubrificar quer não postar abastecer quer apertar corrente não sei o que e tem o pessoal que que chega no horário que é que é meio horário assim né se bem que quando a gente sai de moto não tem muito horário pra chegar tá galera a gente vai de acordo com as conversas então é isso aí galera todo mundo convidado pode ir moto baixa cilindrada moto alta cilindrada tendo a carteira aí moto tamo junto aí a velocidade média não é alta tá galera a gente sempre anda procura andar 90 100 por hora de vez em quando 110 é mais ou menos nesse ritmo então todo mundo convidado aí galera falou até mais aí ó pessoal parque Tupã vocês são loucos uma vez vim isso daí que eu vomitei até os bof o máximo que eu vou é um barco pirata Deus livre tchau 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 tchau